Oi gente, tudo beleza? Então tô aqui pra mais um videozinho, esse videozinho vai tá muito legal, dá uma olhada que atualizou né gente, olha como tá a capinha do Adopt Me tá agora com o cavalinho alado Bom gente, eu queria falar com vocês uma coisa muito importante, certo? Que é um pet que o Adopt Me cancelou, mas como assim cancelou? Que pet é esse, Mazinha? Que o Adopt Me cancelou, calma que eu vou estar te explicando tudinho Primeiro só deixa eu dar uma ajeitada no meu Bat Dragon, cara, ele tá com essa coisa no pescoço, nossa isso aqui tá muito grosso, tá muito quente no pescoço dele Eu vou tirar né, pra ele ficar mais leve, que tá um verãozão aqui no Brasil né cara, e eu vou deixar ele mais suave, assim que essa roupinha por enquanto vai ficar com a roupinha de Natal tá gente Me fala nos comentários, você arruma seus petzinhos, você gosta de vestir ele com as roupinhas? Eu amo vestir meus pets cara, com as roupinhas, acho mó legal cara, é uma das coisas mais legais desse jogo Bom, o pet cancelado é esse aqui gente, isso mesmo, o garrafria foi cancelado, mas como assim ele vai ficar ali no cantinho? Bom gente, teve um Natal no Adopt Me que veio o Frosty Flower e que ele ficava em volta do castelo né, cuidando pra gente não entrar no castelo né E mais tarde, no mesmo Natal né gente, dali uns dias ele veio em forma de pet, um pet de Robux né gente Então como dessa vez eles fizeram o garrafria né gente, lá no minigame e tal, o pessoal achou que esse pet viria Mas no lugar dele eles trouxeram esse macaco das neves, cara nossa ele é muito fofo né gente Então eles preferiram aí estar trazendo em vez do garrafria o macaco das neves Mas tem um porém, o Adopt Me nunca disse em lugar nenhum que traria o garrafria Isso foi uma teoria das pessoas, as pessoas ficaram com isso na cabeça por causa do Frosty Flower né gente Que ficou lá no castelo, que ele não deixava a gente entrar no castelo, ele era muito assim cara Ele era muito louco, ele não deixava a gente entrar no castelo nem por nada cara, nossa, era um guarda muito louco Aí depois eles resolveram, vamos trazer esse pet pro jogo cara, vamos trazer o Frosty Flower E daí trouxeram, se não me engano era 1000 Robux ou 600, eu não me lembro gente, mas aí eles trouxeram pro jogo né E isso deu ideia gente, que poderia o garrafria estar vindo para o Adopt Me certo gente, poderia o garrafria estar vindo Agora você vai dizer, mas será que não vem? Não gente, ao que tudo indica o garrafria não vem mais como pet gente aí Pro Adopt Me né, vai estar vindo esse macaco que tá ali no cantinho em cima da cabeça do garrafria Ele tá ali só observando cara, a loucura do jogo, tá ali só observando esses doidos aqui né E ele ali gente, tá ali né, então vai ser esse pet que vai vir gente né, na atualização aí que vai ter no Adopt Me certo Que é a última semana aí, do grande evento de Natal que tivemos E o garrafria, será que ele fica pra próxima? Será que num próximo evento ele vai estar entrando como um pet? Bom, não sei gente, porque o Adopt Me não confirmou em lugar nenhum Nenhum lugar aí o Adopt Me disse, vamos trazer o garrafria neste Natal ou no próximo Não, em lugar nenhum, foi confirmado certo? Mas as pessoas ficaram com isso na cabeça como uma ideia fixa Entenderam gente, que esse pet viria para o jogo, em algum momento ele viria né Pois já que o Frost Fury veio para o jogo, então basicamente acharam que esse aqui também viria Mas não gente, não viria basicamente entre aspas, foi cancelado esse pet né Gente, não que eles tenham dito que viria, mas foi cancelado mesmo assim Que de todavia não veio para o Adopt Me, então garrafria foi cancelada em dois Cancelado, não, pelo amor de Deus né, cancelado, cancelado, ó meu Deus do céu Foi cancelado em 2023 cara, então não vai vir como pet A gente tem uma pelucinha do garrafria né gente, que é 9 mil pães de gengibre Se não me engano acho que é 9 mil pães né, eu tenho uma, tenho que comprar mais algumas para guardar Nossa, é muito linda, é o bebê do garrafria no jogo cara, que é uma pelucinha que tem do garrafria Certo gente, mas no mais acho que vai ficar só naquela pelúcia mesmo E o pessoal do Adopt Me acho que não vai estar trazendo, acho não, tenho certeza né gente Não vai estar trazendo garrafria pelo menos em 2023 não Pode ser que venha num próximo Natal? Pode ser que sim, não é descartado Pode ser que venha alguma atualização? Pode ser que sim né gente Porque assim como eles não disseram que vinha, eles também não disseram que não vinha nunca né Calma cara, calma, vamos manter a calma Porque também eles não disseram que não vai vir nunca mais e pronto Não né gente, eles deixaram uma coisa no ar, então pode ser que venha em alguma atualização né gente Tivemos alguns pets de Robux nessa atualização de Natal, cara, muito bonitinho os petzinhos né Mas o garrafria não veio, gente, cancelar, coitado, ele é muito bravo gente Ah, eu acho que o Adopt Me não trouxe ele, que ele era muito bravo, ia brigar com nós, cara Ia dar um sopro, ia deixar nós tudo gelado, cara, nós ia ficar tudo congelado, cara Eu acho que é por isso que o Adopt Me não trouxe, que ele é muito bravo Não gente, tô brincando Mas é isso gente, pode ser que ainda venha em algum momento né Mas pro futuro aí, vamos aguardar né Gente, eu quero que você deixe seu nomezinho do Roblox Para participar de uma brincadeira que eu estou fazendo Muito especial de um papagaiozinho neon, certo Estou fazendo essa brincadeira há algum tempo Já, ela ainda vai demorar um pouquinho pra sair Falando no Flush Foro, olha ele ali gente neon, olha ele É uma taturana, cara, parece uma taturana Bom gente, mas é isso, deixa seu nomezinho do Roblox Para participar da brincadeira do papagaio neon Vai demorar um pouquinho pra sair Mas é assim gente, eu vou ver nos comentários né Gente, eu leio os comentários de todo mundo Tô sempre lendo os comentários Então conversa comigo durante o vídeo Pra mim ver que você gosta bastante do meu conteúdo Do meu canal né gente Porque isso vai ajudar bastante Porque isso vai ajudar bastante Você ter uma chance muito boa De levar alguns dos pets que eu dou aqui no canal Dou pets nesse canal há mais de 3 anos Cara, é isso mesmo É bastante pet né É bastante pet A gente pretende dar muito mais Mas para isso você tem que me ajudar né A gente comenta bastante, deixa bastante like aí Para estar me ajudando no YouTube cara Mas não só para mim Para todas as pessoas que você assiste, gosta e acompanha Vai lá e dá aquela moral Deixando bastante like Bastante comentário né A gente vai dando assim Uma positividade no canal da pessoa Para a pessoa cada vez mais Estar trazendo aquele conteúdo que você gosta E trazendo os petzinho que você gosta né Gente, agora Vamos só aqui dar uma Abrida Uma abrida Como assim? Vamos abrir uns baús Abrida não né Vamos abrir uns baús aqui né Gente, para ver o que que sai Um chapéuzinho Ele é muito lindo cara E basicamente vou te pedir também né Gente, para você não esquecer De deixar o seu likezinho Que é muito importante cara Seu likezinho conta muito Você pode dizer Mas é só um like Não vou deixar Não, mas deixa Eu estou pedindo Ajuda demais Você deixar um likezinho aí Quantos likezinhos você acha Que você já deixou para mim aí No tempo que você me acompanha A gente acha que tem gente que vai escrever Que deixou um monte de like né Gente Mas é isso cara Não esquece aí de responder as interações Deixar o seu nome do Roblox Me fala aí Você gostou de saber Que o Garrafria não vem para o Adolf Mas você queria que esse pet viesse Para você tanto faz Você gostou dos pets que vêm Você queria outros pets Para falar a verdade Ali no ovo do futuro Eu achei que havia um pet Tipo Froux Não sei gente Eu achei que era um pet Tipo esse que havia né Mas veio o cachorrinho Ele é muito bonitinho É um pet muito fofo Não vamos desmerecer ele Porque ele é muito bonitinho Mas eu achei gente Que era um pet tipo Froux Que havia uma versão 2.0 né Como eu sempre falei para vocês Em diversos vídeos Tipo há anos No meu canal eu falo Dessa versão 2.0 Dos pets Acabou vindo né Gente O Bat Dragon Duas vezes aí Numa versão 2.0 Então eu achei que viria O Froux 2.0 Nesse ovo Mas não veio cara Com licença Não veio Mas gente Nada é descartado Do Adopt Me Peço para vocês assim Não ficarem muito tristes Ou muito bravos Quando vêem uma coisa Que vocês não gostam Porque no Adopt Me Tudo é possível gente Tem muita atualização Para chegar Muita atualização maravilhosa Para chegar em 2024 E com certeza Em alguma dessas atualizações Vai vir um pet Que vai agradar geral Essa galera Vai ficar louca Com certeza né Com certeza Dá uma chance aí né Gente Às vezes você não gostou Calma-se Calma Que com certeza Vai estar vindo um pet Bem legal Ainda que você vai gostar Bastante Não desiste de jogar né Então é isso mano Deixa aquele likezinho Aqui que já está Se encaminhando Para o final do vídeo Se você gostou Da notícia Deixa o like Se você não gostou Deixa o like Mesmo assim Para estar me ajudando Eu te agradeço De verdade Você que chegou até aqui Quase 8 minutos de vídeo Valeuzão cara Muito obrigado Você que me acompanha Dá aquela força Aquela moral Sempre assistindo tudo Sem pular Você é muito especial Para mim Nunca esqueça disso Um abraço para todo mundo Fiquem com Deus aí E até daqui a pouco E até daqui a pouco